Hello Fighters, bem-vindos a mais um SW ao vivo, eu sou o Renan e você está vendo mais um resumão de Pro Wrestling, dessa vez aqui a gente está falando de novo de Lada Blaine, não bom nem The Bank em Toronto desse ano de 2024, obviamente já estou deixando datada essa live falando da data que foi ocorrido o PPV, mas eu não estou sozinho, estou com ele que facilmente acredita que John Cena passará o Ric Flair em títulos de campeonato, vindo lá do lavagem cerebral Bruce. Hoje eu estou afogando minhas váguas, porque era para ser um pay-per-view alegre e acabou com o meu mundo. Eu estou triste, não estou bem, não dormi, não sei o que eu falo com o meu ídolo, o melhor do mundo, o pay-per-view aí, o pay-per-view finalmente, a gente pode falar que apareceu, teve a presença do melhor do mundo. é um fim de uma era, acabou, acabou, não existe mais WWE para mim, acabou, é o fim, é o último ano, partida da WrestleMania do ano que vem, não vou mais assistir WWE, tá? Olha, eu estou bebendo de madrugada, não aguento mais beber essas coisas horrorosas aqui, estou mal, triste. Acabou, acabou, acabou a era Vince McMahon, acabou tudo, não existe mais WWE, aí não existe mais Wester, agora tem que viver de idoso lesionado, essa porcaria dessa era, desse triple 8 horroroso aí, ó, esse maldito, acabou. Não, cara, que isso, era para ser uma coisa alegre, sabe, a hora que eu vi o cara entrando, pô, velho, foi, puta, até que enfim, salvou o pay-per-view. Antes da gente falar do pay-per-view, do John Cena, então, faz seu jabá rapidinho aí, vai. Não, 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 não quero falar, não vou fazer jabá deu, não, não quero. Então, vamos começar aqui, então, a gente vai anunciar aqui que John Cena teve sua aposentadoria, para começar foi a Trish Stratos, que era apresentadora do evento, falar que tinha um convidado especial, o John Cena, né, e aí o John Cena anunciou que ele vai se aposentar em 2025, que ele tem ao todo mais 40 lutas, ou melhor, 40 aparições até lá, até o final da, e ele vai, que ele vai estar numa última run dele. E na hora eu lembrei do Bruce, que eu já imaginei que ele ia estar chorando quando eu vi esse. Ah, e o pior é que a camiseta dele, tava dando spoiler, né, mano, aí você, o cara entrou, aquele ouvido de costas, tava escrito, The Last Time You Can Seem. Ah, mano, ah, não, mano, eu já tinha, né, infelizmente a gente não pode mais entrar na internet, você já vê, já vê spoiler, aí eu falo assim, ah, mano, acredito, cara, tem que ser, tem que ser mentira. Foda. Aí a frente também, tá falando também que é a última run dele, ah, foda, cara. My time is now, my time is over, tipo, acaba, o tempo acabou logo. My last time is now. É, mas você pensa, o Bruce, 25 anos lutando também. Ah, cara, é, eu falo, mas é, pra mim ele é o melhor, ele é a cara da WWE, eu adoro ele, gosto do personagem dele, gosto dos moves dele, acho ele muito, é, carismático, é, carismático, e, ah, cara, a morte tem que aposentar, né, tudo bem, fazer o quê? Pelo menos não vai aposentar lá, idoso, né, igual o Undertaker, igual o Sting, né. O The Rock também, se a gente não encontra. É, o The Rock tá aí ainda, né, meio que voltou, mas o The Rock, sei lá, não sei nem qual é a idade, o The Rock é mais novo que ele. Mas é um exemplo que eu falo de lutador que se aposentou, e se aposentou bem, eu falo, assim, pros Ings, foi o Batista também, que decidiu se aposentar na WrestleMania que ele teve lá com o Triple H, se não me falo de memória, foi a 35, que eles tiveram uma despedida ali, isso. Ah, cara, é, tipo assim... Ah, cara, é, tipo assim... Não, é, eu acho que meio que adiantou isso aí, por causa da carreira que ele tá tendo em Hollywood e tal, acho que meio que adiantou, né. É, e só que, cara, é, eu como fã, né, eu espero, infelizmente, como tá na mão do Triple H, eu acho que não vai acontecer. Se tivesse na mão do Vince, eu até poderia ter uma esperança, mas, cara, eu queria que ele ganhasse o título e fosse 17 vezes campeão, passasse o Ric Flair e pronto, mano, e terminasse assim. Eu acho que a aposentadoria tinha que ser essa. Mas não vai acontecer, né. Mas eu acho que o... Porque ele não ganha, o último passo pra passar o Ric Flair não é nem por causa do Triple H, é por causa dele próprio, eu acho que, tipo, ele tem o estereótipo de não querer sobressair os outros, se você for ver, tipo, ele sempre teve a frente de brigar pra os lutadores terem mais espaço, que antes que ele começou como jobber, lá quando ele era o... Antes dele ser Tangananix, ele era um jobber, ele tava lá pra apanhar do Kurt Angle, praticamente, na época que ele começou, lá atrás. E aí ele foi desenvolvendo, ou seja, ele pode falar que começou lá de baixo também, tudo bem que ele foi privilegiado em muitas vezes. É, ele começou como meio que cópia, né, do Kurt Angle, só que conseguiu sobressair bem mais, né, pelo menos na minha opinião. E... Ah, cara, eu queria que ele fosse, tá, ele não vai ser também porque ele já falou que a última presença dele vai ser na WrestleMania, se ele ganhar, do jeito de outro, ele não vai continuar, ele vai ter que, né, deixar o título vago. Então, mas eu queria, mano, mesmo que se depois for deixar o título vago, eu queria. Queria muito, cara, muito mesmo. E, cara, essa camiseta dele é top. E eu acho que ele vai entrar pro Hall da Fama na WrestleMania também. Ah, eu acho que é difícil. É, o Remisterio entrou e lutou no mesmo à noite, então a gente não pode supor nada, mas eu imaginei que você ia ficar triste com esse segmento aqui, mas vamos partir pro Money in the Bank. Chateado, 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 mas, né, todo começo tem um fim. É, pro Men's Money in the Bank Letter Match. E aí eu já pergunto pra vocês, pra que tava a sua torcida, Bruce? E pra vocês que estiverem assistindo depois, comentar também. Cara, eu não tinha, eu não tinha um preferido, vou ser sincero pra você, eu acho que o L.A. Knight já tinha perdido o timing dele, apesar de ser o timing do Jey Uzo, eu acho que ele não combina, não tá na hora, não ia ser legal ele ter isso em mãos, a maleta. É, ah, o Drew nem pensar, não queria, quem mais que tava, que eu nem lembro. Tava o Andrade também, tava... O Andrade, o Andrade tá muito jobber, tá muito apagado pra ganhar, eu acho que ele ia ganhar. O Carmelo também, e o Teddy Gable também. Cara, o Carmelo, eu não conheço muito dele, porque eu não peguei esse NXT novo, né, depois do Black and Gold lá, então eu não conheço muito dele, mas o pouco que eu vi dele nessa luta, eu achei ele bom pra caramba, cara, ele teve uma hora lá que ele mostrou os moves dele, ele teve uma sequência, eu achei foda pra caramba, eu acho que foi ele e o Andrade, né, se eu não me engano, a sequência. É aqui, essa sequência que tá na foto aqui, ó. Então, cara, eu achei foda pra caramba, eu falei assim, pô, tem potencial, mas não pra ser o Money in the Bank agora. E minha torcida, depois, durante a luta, era pro Chad Gable, cara, eu queria, o Chad Gable, mano, ele foi o melhor, tirando, assim, né, lógico, cada um teve seu momento aí tudo, mas eu acho que o Chad Gable, em ringue, nessa luta, ele foi o melhor. E aí minha torcida tava sendo pra ele, eu acho que ele ia ser legal se ele ficasse com a maleta, até pela história que ele tá tendo com a, com o Otis, com o pessoal lá, com a família, né, a gente não tá gostando. É, eu não tô gostando desse encaixe dele com a White Six, ainda bem que não teve os caras aparecendo interferência, até achei que poderia ter os caras interferindo nele e no Jay, né, que seria os dois favoritos, eram os dois favoritos, meio que talvez até combinaria pra tirar os dois e deixar o resto ali, mas eu gostei que eles não apareceram, não teve nada, esqueceram deles, deixei eles lá pros programas semanais. E se não falha a memória, o Carmelo e o Andrade entraram por fora, porque teoricamente não eram pra eles, tá, eram o Logan Paul, e se não falha a memória, era outro lutador também que ia estar. É, o Logan Paul não tem necessidade, né, cara, o cara tá com título, pô. É, eu acho que desnecessário. O Drew, eu não queria que tivesse, porque o cara não tem, né, esse, como é que fala? Esse port, ele tá tendo esse port, só que tá em reverso. Ele não tem esse port, ah, mano, o cara deu dois passos na, na, na escada, já tava alcançando a maleta, mano, não tem nem graça ele fazer aquele teatrinho pra pegar a maleta, tipo, não tem, ele não tem. É, 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 é o mesmo quesito que, igual teve em 2019, quando o Brock Lesnar ganhou do Mustafa Ali no Money in the Bank. É, é, é. O Brock Lesnar tá ali. Não, não precisava, cara, teve um porquê pra ele tá aí, né, quando a gente fala disso, mas... Então, mas eu tava torcendo, eu não vou mentir, eu queria muito que o Jay ganhasse, porque eu acho que ele merece ter um título mundial, dos principais, mas eu fiquei pensando, o Jay não é real, ele não vai tomar o cinturão do coach, e muito menos ele vai tirar o cinturão do Damian, porque o Damian tá virando face também, ou seja, precisa um real ter o cinturão pro Jay ganhar o cinturão. Eu pensei, e não vai ser ele porque ele já tá estampando o pôster, eu pensei, se não for ele, eu quero que seja o Andrade, porque o Andrade é um dos lutadores que eu mais gosto. Mas aí eu pensei, depois do Andrade, nunca vai ganhar um título principal. Então, aí eu pensei, é o Drew que vai ganhar, tá na cara, porque tem luta do Damian depois, tava muito nítido que ele que ia ganhar a maleta. Então, o Andrade, ele é queridinho do Triple 8, né, ele teve seu momento no NXT, mas eu acho que, é que né, agora ele não tem mais a Zelina Vega, né, eu nem sei se ele tá no grupo lá dos mexicanos, se não tá, se tá por fora, não sei se ele tá contendo. Ele ajuda a Latino New World Order, mas ele ajuda, ele fala que ele não quer nenhum grupo, ele só ajuda pra um clima maior que derrotar o Santos Escobar. Porque ele saiu da WWE num grupo, entendeu? Ele já tava, né, vai voltar pra fazer a mesma coisa? Eu acho que não precisa, eu acho que ele tem carisma, ele tem potencial pra seguir carreira solo sozinho. Então, eu acho que uma hora ele vai ter algum título em mãos, mas não era a hora, cara, agora, porque ele tá até meio que apagado, o retorno dele foi meio ofuscado, sei lá, cara, ele tá meio apagadão, tá parecendo um lutador qualquer ali no main roster. Então, certeza que ele é velho. E ele é querido da rainha, né, então a gente tem que lembrar que aí quando a rainha voltar, ele tem que ser o rei, né, então a gente tem que deixar os dois títulos ali pelo menos um tempo. É difícil, hein, eu acho que a rainha agora tá caminhando pra outra loira, viu, se falar a verdade. Eita, né, aí ó, e pra você, Bruce, qual seria a sua nota pra essa luta, então, pra gente partir pra próxima luta? Cara, é... Tirando, né, tirando o resultado final, né, é, modem bem que no Leather Match não tem muito, né, criatividade, não tem muita coisa diferente pra acontecer, é sempre a mesma coisa, o mesmo ritmo, os mesmos spots, muito, né, ali é mais quem ganha, quem perde, o que acontece, alguém lesiona, mas eu dou um, dou um, ah, sei lá, acho que um 3,5, 3,5, 4, 3,5 e 4, foi uma puta de uma luta, só não gostei, eu não gostei do Drew, e não gostei também que ele, no meio da luta ele some, e ele só volta pra pegar a maleta, então também não gostei, então eu vou ficar no 3,5, tipo, sei lá, podia ter melhor trabalhada. É, mais pra frente a gente vai falar de outra luta que eu imaginei que isso ia acontecer também, mas pra mim também, tá, entre 3,5 e 4, eu achei bom, só o final que eu achei que foi meio apressado, porque o Jay tava nítido que ia ganhar ali, e no final não foi o Jay, porque... Então, gostei ali do... gostei da encarada dos dois, foi legal, cara, achei bem bacana na hora que os dois ficam de frente lá, aí sei lá, acho que foi meio mal escrita o desenrolar. E o que me indica que vai acontecer mesmo, eu acho que em breve, uma luta dupla, do Jay e do CM Punk versus o Drew e o Seth Rollins, porque ambos tem rivalidade paralela ali. Mas pra mim também, dois, 3,5 e quatro, eu acho que tá honesto nesse ponto. É, o CM Punk tem que lutar com dupla, com alguém, o grupo, né, porque aí não aguenta mais lutar sozinho. É, daqui vamos partir pra próxima luta aqui, ó, que é Sam Zayn versus Brock Lesnar, opa, Brown Breaker, pra mim é a mesma coisa. Ah, só. O Brock Lesnar, é igualzinho o Brock Lesnar, isso no... O Brown Breaker, ele pode ser filho do Steiner, mas ele é o Brock Lesnar, da nova geração. Então, ele é o mesmo caso do Carmelo, não peguei ele, não segui ele, não conheço muito. Eu segui a ex dele, que é a Cora Jade. Sei por fora, assim, algo, né, umas lutas ou outras. O que acontecia no NXT, ele meio que no NXT ele era tipo o Karon Kross, né, chegou chegando e agora flopou, mas, cara, é, eu acho ele um lutador muito bom, cara, eu acho que ele tem um move legal, aquele Frankenstein que ele dá lá da segunda, terceira corda, que ele pula da segunda corda e joga lá, pô, que golpe foda, cara, que ele deu no semizem aí, cheio do caralho. Então, fora o golpe dá o run dele, é que ele não deu aqui, mas ele tinha dado antes no evento semanal, que ele corre pelo ringue e dá um spear com tudo na pessoa, assim. Então, o lance dele pegar o lutador no ombro, na hora que o lutador vem dar um golpe, ele pega o cara, interrompe e... reverte no dele. Achei do caramba também, cara, eu achei ele um bom lutador, não gosto do personagem, ele tem uma cara de louco, combina, né, não combina de ser face, ele tem que ser tweener ou rio mesmo, ele tem uma cara de louco, mas, sei lá, cara, é um personagem meio clichê, né, tipo, já tem outros, assim, é mais um, então, mas ele é muito bom em ringue, cara, e o semizem, ele é muito bom também, apesar de não ser um dos grandes fãs dele, mas eu acho que por ele estar na terra dele, eu acho que ele entregou mais do que ele costuma entregar, apesar que a luta dele é sempre as mesmas, cara, começa do mesmo jeito, tem o mesmo desenrolar, apanha, recarrega as forças, e não gostei do jeito que acabou também, eu achei que acabou de um jeito muito fácil, como eles estão vendendo o Groundbreaker de, né, fodão, digamos assim, próximo Brock Lesnar, eu achei que terminou com um hell of a kick, sei lá, hell of a kick, big shoot, sei lá, big foot, sei lá qual foi o gol. O Brownbreaker sofre do mesmo problema, eu acho que do Gunter e do próprio Lesnar também, sabe, é aquele cara que não vai ser parado fácil, mas, tipo, o cara tira uma força do nada e ganha dele, tipo, um roll up, alguma coisa. É, não, até acho que tudo bem ele vender isso aí, sabe, só que o jeito, o golpe, mano, é um golpe muito xoxo, sabe, eu acho que ele tinha que ter uma sequência ali, fazer uns três golpes diferentes, uns três, uns três hell of a kick desse aí, e pronto, beleza, tudo bem, igual o Cold, o Cold faz lá uns três crossroads, que aquele crossroads dele lá, pelo amor de Deus, né, não vende, aí faz uns três pra vender, eu acho que aí tinha que ter sido a mesma coisa, mete três big foot, aí tudo bem, aí eu acreditava que ele podia ter vencido, mas... Mas as lutas do Brownbreaker, eu pelo menos acho que tinha que ser lutas estilo last man standing, sabe, aquelas lutas que, tipo, a contagem a qualquer custo, porque, tipo, só assim pro, tipo, o Samus em quebrar, tipo, uma barricada nele, ou uma luta que seja liberada cadeirada, alguma coisa assim, pra, tipo, poder parar e ter uma desculpa de por que parou ele? Como você vai parar no pitfall, eu acho muito sem graça, essas lutas com... Essa é uma reclamação que eu tenho desse pay-per-view, é um pay-per-view de, né, escada, tinha mesa, os cara podia ter, não tem nenhuma luta com estipulação, cara, a luta final podia ter tido estipulação essa aí, podia, todas as lutas, né, na verdade, podia ter tido estipulação, podia ser, uma podia ser escada, outra mesa, outra cadeira, outra, sei lá, o Street Fight, podia ter, ter várias... e não teve, né, mano, não tem, né, não é de hoje, né, que os pay-per-view tá tirando as... as... ah, fugiu a palavra agora da... fugiu... as cadeiras... é, tá tirando a... os bang das lutas aí, acabei de falar a palavra, fugiu da cabeça. É que eu tô bêbado. Mas e aí? Tô triste. Eu tava subindo as lágrimas do John Cena aí. Mas e aí, Bruce, que nota você dá pra essa luta de 0 a 5 estrelas? Então, essa... essa... não é a minha preferida, porém, ela teve uma... como é que foi? Como é que eu vou dizer assim? Ela foi bem frenética, ela não parou, cara, ela começou, não parou e terminou. Foi até uma luta rápida, eu acho, né, porque foi até um pouco... É, foi uma luta rápida, aconteceu, entregou o que tinha que entregar, não gostei do jeito que acabou, mas pra mim, cara, eu acho que foi até a melhor luta, tirando a... o Money in the Bank masculino, né, que, lógico, que se destaca mais, pra mim foi a melhor luta do pay-per-view, mas eu dou um 3,5 também. Fica na média ali do empataca do... dos homens. Eu também acho, um 3,5 é honesto pra essa luta aqui. Eu só não gostei do final, que eu acho que foi apressado, mas vamos aqui pra próxima luta aqui, que é Damon Priest versus Seth Rollins pelo World Heavyweight Title Match. No caso, eu coloquei duas variações dessa luta. A primeira, que é o Damon Priest versus o Seth Rollins. E aí que a gente pode debater um pouquinho mais da participação deles antes da surpresa que aconteceu, obviamente. Então, cara, o Damon Priest, eu já falei, né, nas outras lives aqui, ele é ruim, cara, ele é fraco em ringue e ele não tem carisma. Não, eu acho que ele sofre do mesmo mal do Cold, sabe, ele é um cara que, tipo, sabe falar muito bem, mas não sabe lutar muito bem. Ah, então, ele é ruim em ringue, cara. No NXT ele não era tão ruim assim, não, não sei o que aconteceu. Aí vem o Rollins, cara. O Rollins, pô, velho, carrega a luta, mano. Essa luta ficou boa por causa dele. É inegável isso. Mas dá pra ver que ele ainda tá lesionado. Ele não tá se empolgando aqui, não. Então, mano, você pra que trazer o cara agora, assim, sabe? Deixa o cara lá um pouco na geladeira, até pra... Pra dar saudade, pra quando o cara voltar ter um pop maior. Vai lá. Vai dar pra ele voltar no Royal Rumble. É. Não, mano, não precisava de ele ter voltado agora, sabe? Mas, mano, a luta foi dele, cara. Ele foi a luta, ele entregou. Esse cara aí, ó, ele é queridinho do Triple 8. Triple 8, pelo amor de Deus, cara, põe esse cara como a cara da WWE, que aí tem que ser a cara da WWE, mano. Ele é o melhor wrestler da WWE atualmente, mano. Ele entrega de personagem, ele entrega em ringue, ele entrega tudo, mano. Faz uns 10 anos, eu acho que desde a época dele, do NXT, ele já entregava bastante coisa. Então, mano, tipo assim, eu acho que se o Triple 8 der o espaço pro Gargano e pro Ciampa, que eles tinham no NXT, eles conseguem ser a melhor coisa do main roster também. Não é Gargano e Ciampa. Segundo o R2, é Triple 8 e Shawn Michaels. É, então, eu acho que se eles tiverem o espaço que eles tiveram no NXT, os caras vão ser a melhor coisa da WWE agora. Tem tudo pra ser, até pra ser melhor que o Rawls. Mas, como um cara, assim, solo, cara, o Rawls é foda, mano. Ele tá carregando, mano. Ele tá carregando esse show. Ele merece, mano. Eu acho que ele, eu gosto do, eu acho que ele, eu não era fã dele, tá? Eu comecei a ficar fã dele de uns anos pra cá, porque dessa evolução dele e o que ele tá entregando. E é o que ele fala, mano. Ele tá todo dia, ele tá lutando, ele tá defendendo o cinturão. O Roman, por mais legal que seja, cara, não aparece muito. O personagem dele não é dos melhores. Agora que não tem mais o Vince, que ele era o queridinho do Vince, espero que mude isso, mano. Porque, cara, o Rawls é o Rawls, mano. Eu acho que ele tá no momento dele. Eu acho que ele tem, do mesmo jeito que o John Cena foi, por um bom tempo, a cara da WWE. E agora o Rawls, pelo jeito, é face tweener. Vai demorar muito pra ele virar a Rio. Se virar de novo, né, não sei nem se vai virar. Eu acho que agora é a hora, mano. Pega esse cara e, mano, suga o máximo que puder dele, velho. Então, né, o Seth Rawls, ele, tipo, ele já foi face, foi Rio, foi face de novo, virou Rio e agora tá a tweener, né, que a gente não sabe a sorte. Mas eu acho que cedo ou tarde ele vai enfrentar o Cody de novo. É, tudo bem. Eu fiz o seu escudo, sabe, tipo, você não consegue nem vencer uma luta sozinho que precisa ter dupla. E mesmo assim, às vezes, falha. Então, vamos ver quem é o melhor aqui. Ou vai ser duas lutas de face. Mas aí a luta tava seguindo entre os dois. Só que aconteceu o previsível, né, o babacão escocês, o Google Cry McIntyre, né, o Chorão, quis entrevistar. Mais um desperdício de maleta. Eu acho que não, sabe por quê? Porque muita gente reclamou, inclusive eu ano passado, que o Damon Priest segurou a maleta há quase um ano. Se você for ver, foi bem, quase um ano mesmo. Foi dez meses que ele segurou a maleta. Dez, nove meses que ele segurou a maleta. E não fazia nada com aquela merda. A única vez que ele tentou fazer alguma coisa foi contra o Brock Lesnar e contra o Roman Reigns lá no Summer's Land. Mais nada. Então, mas aí é que tá. Eu gosto disso. É legal. Porque você tem uma história pra trabalhar. É mais uma história ali na WWE. É mais uma coisa. Então, tipo, ele tava com a maleta. Mano, o cara tem um ano, velho. Não tem pressa pra usar a maleta. Brinca. Vai lá. Tem o Chanko Finbetter do Finbetter querer. Aí vem o JD lá. Troca a maleta dele. Põe a maleta lá de... Como é que era? Senhor Money in the Bank. Senhor Money in the Bank. Agora é o Damon Priest. É o campeão. Então, cara, tava da hora, mano. Os caras, tipo... Entendeu? Igual quando foi... Que outro... Acho que o último que eu lembro que também ficou com esse lenga-lenga de maleta foi quem? O... O Corbin? Mano. O Corbin não ficou há tanto tempo assim. O Corbin foi o... Então, você vê, cara. Eu não lembro. Eu não lembro. O melhor que ficou mais tempo com a maleta sem ser o Damon foi o segundo campeão do Money in the Bank. Foi o CM Punk. Então, cara. Eu não lembro. Não tem mais isso, cara. Isso tá legal, mano. E só fez... Ele no ano seguinte, no Clash of Champions, ele fez cash-in no Jeff Hardy e ganhou dele. Que era uma... Então, isso é legal. Porque aí o Drew fica com a maleta. Aí tem uma história com o Punk. Pode ser o Punk querendo pegar a maleta dele. Entendeu? Aí podia ter um desenrolar. Mas não, mano. Sei lá. Eu acho que esse negócio da pessoa ganhar a maleta e já usar no mesmo dia. Eu acho chato. Eu acho que, tipo, ah, não tem o que fazer com o cara. Já vamos matar isso aí. Porque você fica esperando o pay-per-view. O pay-per-view é pra isso. É pra você ver quem vai ganhar a maleta pra ter uma chance pelo título. E aí, não tem, mano? Os caras já... Já faz tudo no mesmo dia. Pra quê, mano? Mas eu entendi. O Drew quis fazer virar um combate tipo aquele Heist do século. Que teve a do século parte 2, né? Que o Damian fez o novo Heist do século. Mas, sabe, tipo... É, virou uma triple threat match, né? É. Se ele fosse esperto, pro sinal, ele tinha esperado um fazer cash-in. Um terminar a luta, fazer o clean. E aí ele teria entrado pra fazer o cash-in, né? Mas ele quis ser apressado. E, no final, o apressado é com a Miku. Porque ele se fudeu. Porque o Sean Punk atacou ele. O Sean Punk atacou de novo. O McIntyre. Não, vamos corrigir essa informação aí. Porque estragaram mais um pay-per-view com esse xarope aí, né? É isso que você quer dizer, né? Mais um... De novo, cara. Estragou o Clash at the cast. Agora estragou o Money in the Bank. O melhor do mundo. Aceita que dói mesmo. Aí é o Sean Punk. Pode ser considerado o melhor do mundo depois da WrestleMania do ano que vem. Porque o melhor do mundo vai estar afastado. Ele pode... O segundo lugar pode pegar o primeiro. Mas só assim. Só assim mesmo pra ser considerável. Olha lá. Ah, cara. Tipo, era esperado. Era previsível. Por isso que eu achei chato ter acontecido, entendeu? Mas... O jeito que aconteceu foi legal? Foi legal. Mas, cara... Podia ter feito surpresa, tá? Deixado pra depois. O cara levou uma surra. Tava hospitalizado. Sei lá, mano. Vendeu essa... Pra ele ficar fora por causa da lesão dele. Agora voltou agora. Agora vai ficar mais... Não sei quantos meses assim... Dos dois só se alfinetando. Não precisava disso agora, mano. O baque dos dois tá previsto pro Hell in a Cell. Ou seja, ó... Porque, ó... A gente vai ter Summer's Land. A gente vai ter... Depois do Summer's Land, né? A gente vai ter o Best of Berlin. Bad Blood. Hell in a Cell. E Survival Series. Lúcio, para de beber pinga no meio da minha live, por favor. Tô afogando as mágoas. Você tem que respeitar meu luto. Hoje. Por favor. Então, a gente ainda... A gente vai ter, ó... Summer's Land. O Best of Berlin. Aí o Bad Blood. Aí o Hell in a... Não. Aí o Hell in a Cell. A gente vai ter quatro pay-per-views, né? Ainda. Então, então, mano. Vai ficar o quê esses dois aí? Vai ficar um alfinetando o outro no Twitter até lá? Tipo... É... Uma hora vai ficar chato, mano. Mas o Triple H tá fazendo a rivalidade exatamente como foi do Stone Cold versus o Vince McMahon. Na altitude era. Que um ficava atrapalhando o outro sempre até... Até culminar na WrestleMania 17. Quando teve o The Rock versus o Stone Cold. Tá na cara que vai ser isso. Ele vai levar essa rivalidade até a WrestleMania. No mínimo. É. Eu só tenho uma coisa pra dizer, cara. Por mais... Que tenha dado esse teaser dele olhando pro título. Ele não é lutador pra ter título, né? Convenhamos. É sim. Mas agora... É. Tipo... Faz aí as feudes. Luta com o Drew. Luta com o Rolls. Luta... Mas, mano. Sem título, cara. Não tem pra quê o cara ter título. Pegar título. Desnecessário. Eu acho que se ele ganhar o título... É o que eu acho. Se ele ganhar o título, a última run dele é com o John Cena. E o John Cena ganha dele. Porque aí ele vai ganhar o título... Ele vai ganhar do Drew. E aí ele vai pegar o Priest. Que graça tem ele e Priest. Só que aí tem o Gunter antes. E aí vai ser ele e o Gunter. Mas... Sei lá, mano. Se fosse um Punk versus o Gunter, o Cipo aqui morre. Não tem, então. Por isso que eu tô falando. Então não tem muito a ver, né? Mas... Veremos. Mas aí o Damon ganhou a luta e o Rollins ficou puto porque o Punk interviu. Ficou puta. Putaço. O que leva a crer que vai ter uma luta de tag. Agora, aí eu te pergunto. Esse putaço dele aí foi... Foi K-Feb ou foi fora de K-Feb? Porque ele tava vermelho, bicho. O bicho tava pimentão de raiva. O Rollins, ele foi pupilo do Cian Punk no NXT, né? Que cada lutador tinha um pupilo diferente. Tanto que o Daniel Bryan foi do The Miss na época. Aham. E o Rollins, ele sempre falava que ele admirava muito o Phil Brooks, mas odiava o Cian Punk. Ou seja, ele admirava a pessoa fora dele da WWE. A pessoa dele na WWE ele odiava. Ele achava um egocêntrico narcisista. Então eu acho que isso é verdade na K-Feb. Eu acho que é verdade. Ó, só por causa do final. A partir do queixinho em diante, pra mim, foi a melhor luta da noite. Eu já tava achando pelo podcast do Drew, eu achava que ia ser bacana, que ia acontecer alguma coisa. E aconteceu mesmo. Pra mim, essa luta é 4,5. Ah, mano. Cara, igual eu falei, a luta foi do Rollins, mano. E o Priest não entrega, velho. Eu dou... Ah, eu vou... Eu vou entre 3, 3,5. Vou na das outras lá, 3,5 também, vai. Tudo mesmo, patamar. Não foi nada excepcional. Nenhuma luta aí. Nenhuma luta marcante. Nossa. É. Então eu vou... Vou na média. Não passei pra agradecer aqui, ó. O Fábio Raimundo aqui. Ele falou aqui, ó. Show de bola. Sempre trazendo temáticas interessantes e diferenciadas. Muito obrigado, Fábio. Aqui, ó. Vamos então partir pra próxima luta aqui. Que é a Women's Money in the Bank Letter Match. E, ó, quem eu queria que tivesse ganhado, não ganhou, mas a segunda opção ganhou. Então eu saí do lucro, mesmo assim. Mas eu quero saber. Vamos falar dessa luta. Cara, eu... A que eu queria que ganhasse, é, como você disse, não ganhou. Não sei se eu tinha uma segunda opção. E o Sky, né? Não. E o Sky, o quê? De novo, não. Eu não gosto quando eu repete vencedor de mesmo título. Não gosto, assim, seguido, não. E acho que... Aí o Sky acabou de sair de uma era dela. Chega, deixa descansar um pouco. Precisa dela de novo, não. Você queria que a Lyra Valkyrie e a Chelsea Ray? Ah, a Lyra Valkyrie, mano. Puta que pariu. Ô, mulher linda. É linda. É gata. É lane ringue. É foda. Ela teve uns spots legais aí na luta. Cara, foi top. E, tipo assim, mano. O que eu tava pensando? Pô, a Naomi e a Chelsea entregaram um spot na escada. A Zoe Stark entregou o spot na escada. Aí o Sky entregou o spot na escada. E a Tiffany, né? A Tiffany, que tinha que ter mostrado serviço, não entregou nem o spot na escada. Pelo menos não que eu tenha... Eu me lembre. Até a Zoe Stark entregou e eu não tava nem aí atrás. Ah, então, cara. A Zoe Stark nem tava lembrando dela. Eu tava pensando aqui. Ué, mano. Quem que tava na luta? E a Naomi tava representando o Brasil, né? Verde e a Mari. Ah, cara. A Naomi tava top, mano. Ela... Eu acho que ela tem uns moves da hora. Eu gosto disso daí. Tipo... Ela sabe entreter. Ela é uma boa entertainer, digamos assim. Você falou que ela não entregou? Aqui, ó. Ela fez um high flyer. Ah, mano. High flyer. Andou na escada. Mas ela não levou porrada na escada. Ninguém jogou ela na escada. Parece que a menina é uma Barbie. Não pode apanhar. Senão ia quebrar. Ela tá sendo vendida como a nova Trish Strato. Se você reparar até no finalzinho ali, quando ela vai ser entrevistada, ela já tá dando indício disso. Ah, só voltando aqui rapidinho pra luta do anterior. Teve um... No pós-match, não sei se você chegou a ver. O Drew acertou o Aidan Pierce e o Wade Barrett falou que não era pra ele fazer aquilo. E se ele continuasse a brigar, ele ia entrar numa rivalidade. Ou seja, pode ser que a gente veja o Wade Barrett lutando de novo contra o do McIntyre. Não, não vi. Esse eu não vi. Que ele foi lá no pós-show brigar porque o Biguinho falou que o Sean Park tava certo de intervir. Ah, então ele é panquizete, então. Tá explicado. Esse esporte da Enayomi foi foda. Cada uma puxando uma escada de um lado. Eu pensei, meu, a menina vai ser tipo de... Então, cara, eu gosto disso. Sabem, souberam usar, sabem usar a Naomi com essa elasticidade, com essas coisas dela. É boa em ringue? É ok. Não é das melhores? Ela já foi... Não, ela já foi campeã, né? Miss Man and the Bank, ela não foi, não. Mas ela, cara, eu acho que depois da... Acho que depois da Lyra Valkyrie, eu acho que ela seria uma boa opção, apesar de eu achar que ela tá igual o Andrade. Voltou, ofuscada, ficou ali na sombra com umas rivalidades bestinhas, ficou na sombra da Bayley um tempo pra ajudar ela. E tá aí jogada. Não teve ainda um destaque, nada. Eu acho que tá tipo assim também. Porque eu gosto da Naomi, cara. Eu sempre gostei dela. Gostava dela com a Sasha. Gostava da stable dela. Gostava da stable dela, que era ela, a Sasha e a Tamina, eu acho. Antigamente, há muitos anos. Não, a Tamina era junto com a AJ Lee, que era a Love Bytes. Então, não lembro, cara. Era a Sasha e a Naomi mais uma. Ela era a Sasha e eu acho que era a Alicia Fox ou a Cameron. Não lembro agora quem era. Ah, eu acho que era a Alicia Fox, verdade. Pode crer. Ela tinha um pompom lá que ficava no rincão. Era zoado aí. Saudades de você, Alicia Fox. Essa mudada de câmera. Essa mudada de câmera eu acho foda pra caramba que foi implementada por causa da Ticole, assim, sabe? Que vai mudando pra outros ângulos de câmera, assim, que a gente não tinha praticamente isso. Não. Achei legal. Eu acho foda também. É, daí é pra mostrar o logo do Prime, do Logan, né? É, claro. Mas tudo bem, né? Mas é uma temática bacana também. Mas tudo bem, mas é legal. Não deixa de ser. E agrega, né? Pelo menos. Por sinal, eu quero. Eu quero comprar aqui. Eu vi que ele vai vender uma garrafinha comemorativa da Real Ripley. Eu quero comprar. Quem quiser ou quem quiser me mandar, eu tô aceitando aqui. Pelo Pixar aqui. Vocês podem ajudar no canal. Eu vou comprar. Eu vou trazer aqui o review. Eu nem sei se é bebida, é o cólico ou energético. Mas é aqui. Aqui, aí. Esse golpe da Io Sky, sério. Eu achei que ela tinha quebrado o joelho quando ela caiu da escada. Então, cara, ela caiu torta. A Zoe caiu torta. Caiu todo mundo torta. E não sei como. O caso do ano saiu inteira. Eu acho que não foi K-Fab. Eu acho que ela se machucou mesmo. Porque, meu, o jeito que ela caiu... Que ela ficou lá tudo torta, gritando de dor. É. Duvido não. Nossa, doeu o meu joelho só de ver aqui. Caraca. Duvido não. Mas, cara, essa luta aí, eu não sei a nacionalidade da Chelsea Green. Mas, caraca, cara. O pop do público era todo dela. Da hora que ela entrou, durante a luta. Toda hora que ela subia na escada. Inclusive, ela quase tirou a maleta, né? Então, cara, eu acho... É... Sei não, cara. Eu acho que os caras meio que errou de não ter feito ela ganhar essa maleta, não. Acho que a Tiffany não precisava agora disso. Eu acho que ela não tirou. Porque, se você for ver, ela tem rivalidade muito forte com a Bayley. Não que a Tiffany não esteja. Mas a Bayley vai enfrentar a Nair Jax. Então, eu acho que a Chelsea não tá no momento certo de enfrentar a Bayley ainda, sabe? Tipo, ela ia ficar... Ela ia fazer um queixinho falho, sabe? Com certeza ela ia acabar fazendo um queixinho falho. A Tiffany... Mas, pelo menos ela ia ter o... Tá, cara. Só que a Tiffany é meio assim. Ela é fodona. Ela vai ganhar uma hora título. Não precisava disso. Ela não precisa de pasta pra isso. A Chelsea... Poderia... Seria legal ela tentar usar, já que ela é um personagem cômico, atrapalhado. E falhar, tipo, não ia mudar nada. E ela teria tido os 15 minutos dela de fama. Teria tido o destaque dela e pronto, entendeu? Ganhou aí, o público tudo apoiando. O que foi o que deviam ter feito com a Lane Knight ano passado e não fizeram. Eu acho que perderam a chance. Não precisava da Tiffany ganhar essa maleta. Eu acho que a Tiffany vai enfrentar a Liv. Não vai enfrentar nem a Bayley. Então, eu ia falar agora. Aí tem a Liv, que tem uma história com a Rhea Ripley. E tem a Bayley, que, né, é uma reclamação minha, que eu tinha falado pra você lá no grupo. Que a Bayley, né, esquecida. Ninguém lembra dela. Não defende título. Não tem nenhum pay-per-view. O povo não põe ela nas capas dos pay-per-view. Não sei qual é o problema. Não sei o que tá acontecendo com a coitada da Bayley. Bayley, vai embora, filha. Vai lá com a Sasha pra AEW lá. Vai lá pro Power Elite. E aí a gente vai começar a falar de AEW Elite aqui. Porque WWE tá difícil, viu? Tá difícil, cara. Não, não. Isso é muito difícil. Porque, cara, foi uma reclamação que eu tenho desse pay-per-view. De não ter tido uma luta da Bayley aí defendendo, cara. Tá, brincando. Então, mas eu acho que a Tiffany vai... Infelizmente, eu acho que ela não vai usar muita maleta. Porque se você for ver, no final, ela entrou em rivalidade. Eu não sei se você viu a entrevista depois. Ela parece que tá entrando em uma rivalidade com a Trish. O que eu achei que seria bacana ter acontecido. Ela já tava meio assim que ela tava se proclamando a nova Trish Stratos. Nas últimas lutas semanais. Se ela tivesse entre ela e a Chelsea e a Trish viesse. E, tipo, conseguisse tirar ela. Se ela ficasse incomodada dela tá ali e tirasse ela. Pra dar segmento a uma rivalidade das duas. E a Chelsea ter ganhado a maleta. Eu acho que teria sido um final melhor. Ah, sei lá, cara. Eu acho que ela tava sendo vendida como a nova Charlotte, né? Como a Charlotte tá fora aí. Eu acho que, sei lá. É o momento dela crescer e pegar esse lugar aí. Segundo a Chelsea, ela falou que a única pessoa que é capaz de ficar no lugar dela é a Rhea Ripley. Ai, credo. Sai fora. Que Rhea Ripley o quê? Ninguém quer Rhea Ripley campeã, não. Vada aqui. Tomara que não volte. Fica lesionada lá. Tomara que ela vai pra EW. Lá ficar com o Murph. Beijão, Murph. Sou teu fã. Idiota. Saudade, Murph. Pode ser que ele volte, tá? O contrato dele. Aí, cara. Os carabão, os carabão, os carabão tá tudo na Oelite. Vamos começar a falar de Oelite aqui. Não, eu não falo. Vamos começar a falar dos pay-per-view da Oelite agora. Não, não vamos falar, não. Nada de Oelite nesse canal aqui. Nem Tienney, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô vendo Tienney, mas nem Tienney a gente vai falar. Não, mas a minha Sachinha tá lá. A minha Sacha tá lá. Minha Taymelo tá lá. Tá tudo lá. A melhor do mundo tá na WWE, que é a Ripley. Aceite que dá mesmo. Ela só tá lesionada, mas ela ainda é da WWE. Mas aqui, ó. Vamos aqui, ó. Só nota pra essa luta aqui. Pra gente partir pra última luta. Cara, essa luta eu achei chata. Eu achei rápida. Eu achei ela mal escrita. Eu achei... Igual eu falei, teve uns spots legais, mas a que ganhou mesmo foi meio que protegida. Não entregou nada demais na luta. É bonita. Ela é bonita. Ela é gostosa. Tá uma bunda linda. É outra Tony Storm na vida. Mas, cara. Sei lá. Não gostei dela ter vencido. É... Eu falei, luta mal escrita. Não sei por que que os caras não... Ah, não se empenha, cara. De entregar uma coisa boa nos Money in the Bank feminino, sabe? Acho que tirando o primeiro, que foi a Carmela que venceu lá. E depois teve... Que negócio dela de novo ganhar maleta lá. Por causa do... Do jeito que ela ganhou. Que a maleta tinha caído no chão lá. E o carinha tinha pego lá na época. Acho que depois daquilo, mano. Nem... Eu acho que até a da Asuka também, que ela fez... Ela foi uma boa, mano, em the bank também. Mas aí o final dela não foi. Porque a Becky ficou grávida, né? Então ela... Então... Então... Também. Então acho que tipo assim, mano. Sei lá. Pelo menos as mulheres, elas meio que seguram, né? Tirando a Alexa Bliss. Que toda vez... Tudo que ela ganha tem que ser no dia. Tirando a Alexa Bliss. Acho que todas elas seguraram a maleta um tempo, né? Se eu não me engano. Então vamos ver se é... Vamos trabalhar bem aqui. A Yo Sky foi a que mais segurou. Então, a Yo Sky segurou... Acho que... Vamos ver, vamos ver. Mas eu dou dois e meio. Dou dois e meio pra essa luta aí. Eu achei bem... Ah, bem... Eu concordo. Dois e meio. Eu acho, na minha opinião... É que tem que ter... Ela remete tanto feminino e masculino. Mas eu acho que a luta do Johnny Gargano e do Tommaso Ciampa... Contra os babacão lá... Se tivesse sido nesse pay-per-view... Teria sido muito melhor que uma luta... Que a gente vai falar aqui, hein? Então, cara... Podia ter... Faltou também título de dupla, sabe? Tipo, agora tem duas duplas, cara. Um pra cada show. Pô, põe os caras pra lutar, mano. Os caras não usam. Não defendem os títulos. Dá um dois e meio. Mas olha... Eu não fiquei tão incomodado com essa luta... Apesar de eu achar fraca... Quanto... Cold Roads... Randy Orton... E Kevin Owens... Versus a Bloodline. Que pra mim... Isso não é a Bloodline porcaria nenhuma. A Bloodline é... Roman... Jay e Jimmy Uso. Não tem nada... Isso é mizem. Não tem nada dessa... Porcaria de irmão longa aí... Fatu... Nada disso aí. Então... É... É... Cara... Não... Não teve motivo... Você pode falar o que quiser... Pra mim não teve motivo... Não teve o porquê... Dessa luta ser main event. Acho que ela devia ter aberto o show... É... Depois ter tido a Money in the Bank... Eu achei legal que a Money in the Bank feminina foi depois... Porque normalmente é sempre a primeira, né? Mas tipo... Pode ter sido aquela bosta que foi... A luta do Damon tinha que ter sido a final. Eu acho que a luta do Damon tinha que ter sido a final. Então... Ah, mas aí ia terminar igual o Clash at the Castle, né? Ia ser o final de novo? Sei lá... Clash at the Castle não tem que ela foi a última. Aquela luta ou a do Sami Zayn. Ou você colocava a merda do Johnny Gagano e do Tomasso Ciampa... Ganhar aqui. Isso é a última luta. Uma luta... Mas a... A... O Money in the Bank masculino... Legal... Foi o primeiro... Por quê? Teve um motivo pra ser o primeiro... Pra depois ter o destaque que teve na outra luta. Só que a luta foi logo depois, mano. Foi meio que o quê? Uma, duas lutas depois já? Né? No meio do show? Então, pô... Ela tinha tudo pra realmente ser meio-event. Agora essa bosta dessa luta... Entendeu? Um cara... Chato... O Kevin Owens... Sei lá, mano... Ele tá no automático... Injusta... Porque foi anunciada como Six Man Tag Match... Mas a gente não teve uma luta de seis... De três contra três. A gente teve uma luta de quatro contra três. Porque o... O Tom ganbeceu ali também... O irmão mais novo ali... Que eu não sei... Eu não sei qual é o Tom e qual é o Lowe aí... Sei lá... Que é parte desse desenho. Ele não sabe nem fazer um low blow, velho. Ele fez um low blow errado... Depois que ele fez o certo no Kevin Owens... Tipo, ele não sabe nem fazer um golpe... Ele quase perdeu o... Ele só serve pra ser job... E olha lá esse cara... Esse aqui, ó... Esse tontão aqui... Tá... Ó... Você falou de low blow errado... Aí depois eu quero falar um negócio... Eu esqueci de falar... Você me lembra? Eu separei o bloco dos pedidos do Bruce... Depois dessa parte... Você me lembra... É que eu tenho que falar um negócio aí... Importante... Que eu esqueci de falar na luta... Aí, cara... Ah, cara... O Randy Orton... Já era, mano... Sabe? Já deu... Tá obsoleto... Ele não tá podendo entregar o que ele... Ele só fica dando RKO e pronto... O Kevin Owens... Sei lá... Também... Parece que ele anda... Tá sempre no automático... Não entrega... O Cold Roads, mano... Nossa... Não tem... Pelo amor de Deus... Não tem amor pra falar do Cold Roads... Cara... É sempre a mesma coisa... O cara só sabe fazer entertainer, mano... Ele fica lá só pedindo pra galera... Ovacionar ele... Aí dá um golpe... E treme a mãozinha assim... E vai... Pô, cara... O cara fazia um tag... E ficou tremendo a mãozinha assim... Pra... Dando tipo... Ai... Tô calibrando minhas forças... Pra fazer um tag com o Randy Orton... Ah, puta que pariu, cara... É uns movies chatos... Sempre a mesma coisa... A única coisa boa é que... Ele que se fudeu, né... E tipo... Todo mundo achava que ia ser o Kevin Owens... Ah, o Kevin Owens tá nessa luta... Porque ele que vai... Né... Vai levar contagem... Cara... Bloodline... Essa Bloodline... Essa Bloodline, mano... Totalmente sem carisma... Sabe... Chata... Sem carisma... É... O carisma da Bloodline era... Jay Uso... Jimmy... É... Semizem... E o Roma... Tirou... Acabou... Até o Raymond também era carisma... Não... Acabou, mano... Tem que mudar o nome... Não tinha que ser Bloodline... Mudou tudo os integrantes... Agora é outra facção... É que tem que ser... É que tem que ser o grupo... Mas ser o Samoa Dynasty dos anos 2000... Sabe... Eu acho que tem que ser tipo... Vai... A dinastia Samoana dos anos 2000... Mas... Então, mano... O cara veio aí vestido de Samoa Joe... Igualzinho... Mesma roupa... Mesmo estilão... Ah... Sei lá... Véi... Sabe... E outra coisa... É... Tô aqui... É... O... Esse... Esse Jacob Fatu aí... Te mandei a foto lá... Mano... O cara... Eu vi a luta... Eu ficava lembrando... Do... Randy Savage... No Homem-Aranha, mano... O Macho Man Randy Savage... A parte do Homem-Aranha... Aí apareceu... O Jacob Fatu... Fazendo careta... Aquele jeito pra ir pra cima dos caras... Eu lembrava dele toda hora... Mano... Eu pensei... Mano... Tá aparecendo lá o cara do... Do Homem-Aranha lá... Do primeiro filme do Homem-Aranha... Que faz participação... Aí eu fui procurar... E... É... Igualzinho, mano... Aí... Não... Pode pôr... Eu peguei uma foto do Jacob Fatu aqui... Pode pôr... Cold Roads, mano... Cold Roads... O Cold Roads... Só tem três coisas boas... A Brandy Rhodes... Que é a mulher dele... Tá aqui... Não... Não... Aqui... Essa deusa aí... A mulher mais linda que tem... Por favor... Volta a lutar... A Brandy Rhodes... O Cold Roads... Só tem três coisas boas... Que ele tem... A mulher... O irmão... O irmão... O Dustin... Que o cara é bem melhor que ele... O cara entregava pra caramba lá... A luta do Cold era boa por causa dele... Na... Ao Elite... E... A Lana Rhodes... Que não tem parentesmo... Mas uso o nome dele... Ficou famosa por causa dele... Olha... Ele burla... Ele não mostra... Aí... A Lana Rhodes... Pronto... É as três coisas boas... Cara... Que tem o Cold Roads... Mais nada... Mais nada... Mano... Brandy Rhodes... Dustin Rhodes... Lana Rhodes... É isso... Acabou... Tchau... Já deu... Cold Roads... Vai embora... Olha... Quem mais entregou nessa luta... Por incrível que pareça... Foi o Kevin Owens... Eu acho que foi o único... Na verdade... Que entregou alguma coisa... Porque... Ó... Randy Orton... Acabado... Esse Tonga... Bobo aí... Tonga Boba aí... Não entrega nada... Aí o Jacob Fatou... É um... Berserker... Ele só serve pra gritar... Igual o retardado... Então... Então... Ficou lá... Fazendo careta... Atrás do Randy Orton... E ficou nisso... Mano... A luta inteira... 2.0... Se você não ver... O Jacob é 2.0 mesmo... Ficou nisso a luta inteira... Mano... O Randy Orton... Só batendo no Tangaloa... Lá... Toda hora... Só batendo... 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 Jogando o cara nas cordas... Batendo... Batendo... Pronto... O Loblo errado... Velho... Ele... Como alguém erra o Loblo... É o golpe mais fácil... É você aplicar na... O cara erra... E depois aplica de novo... É verdade... Mano... Eu tinha esquecido... Porque o... O cara... O narrador falou lá... Deu um Loblo... Aí eu falei assim... Mas cara... Cadê o Loblo... Que não deu o Loblo não... Só que deu... Deu delay nessa transmissão... Aí ele vai dar o Loblo de novo... Aí o cara fala... E já fala... Não acredito... Velho... Que o cara errou esse Loblo aí... Não... Ele bateu aqui... Tipo aqui... Aqui é a perna... Ele bateu aqui... Depois bateu aqui... Ah... Pelo amor de Deus... Aí eu... Eu achi no original... E ele falou... Mas não teve Loblo aí não... Aí foi de novo... Eu falei assim... Uai... Tá bom né... Eu assisto... Com o comentário do Corey Greaves... E do Michael Cole... Né... No Pay Per View... Olha... Não dá... Corey Greaves... Desculpa... É muito chato... O Pat McAfee... Quando tá no Pay Per View... Ele traz uma animação... Grande... Igual ele trouxe no Black Lash... O Corey Greaves... Não consegue passar a mesma emoção... Que o Pat McAfee... É muito ruim... Então... É... Eu assisti no... Eu normalmente assisto também... Com o... Com o áudio dos dois... Comentando... Normalmente não... Não é sempre... Então... Sei lá... Já acostumei... Mas Bruce... Essa pra mim foi... A luta mais medíocre desse Pay Per View... E mais fraca... O final... Eu acho... A única coisa que me surpreendeu... Foi o final... Que eu achei que quem ia levar o pinho... Era o Randy Orton... E não o Cold... Essa luta aqui... Então... Esse final... Aí foi legal... Porque os caras... Saiu batendo... Batendo... Aí o cara foi lá... Só fez a contagem... Meteu a dedada lá... O... Samou o Spike... Beleza... Vendeu bem... Vendeu bem... Aí eu nem sei que horas... Aí ficou... Você parar pra olhar... Na hora que tava na contagem... O... Kevin Owens... Meio que tava ali... Do ring... Meio que volto... Não volto... Volto... Não volto... E acabou que não voltou... Então... Sei lá... Não sei que hora que os dois... Saiu do ring... Lá e ficou pra fora... E esqueceu da vida... Mas... Ah cara... Sei lá... Mano... É mais uma luta... Ruim do Cold Roads... Né? Mais um main event... Mais uma luta a 1... Aí tem que abrir o show... Mano... Tem que pôr... Tem que pôr ele pra abrir o show... Lutar... Acabar... Tchau... Que não serve pra ser main event não... Mais uma luta a 1... A crowd gritando... Fuck you solo... E we want Roman... Foi muito... É... Boa... Bem lembrado... Então... Mas... Cara... As entradas dos caras... Demorou mais... E foi melhor do que a luta... A entrada do solo... Com o grupo... Foi legal... Aí... Né? Tudo carrancudo... A entrada do Randy... Do Kevin Owens... Do Cold... Mas o que eu achava no final... Que ele ia puxar a cara... É que não vai acontecer... Porque o Money in the Bank não... É um preview grande... Mas que ele ia puxar a cara do Cold... E falar... Sabe... Pra ele reconhecer ele... E aí ia tocar a música do Roman... Mas eu pensei... É o Money in the Bank... Não é um SummerSlam... Pra isso acontecer... Não... E outra coisa, cara... O povo tá esquecendo... Mas o Roman... Perdeu o pai agora... Esses dias aí... Ele não vai lutar agora... Não ia aparecer... E também ele tá se recuperando da leucemia de novo... Então ele vai demorar pra aparecer... É... Esquece o Roman também... Deixa o cara descansar... É bom que o cara fique um pouco longe... Porque quando volta... O hype é maior... Tipo... Não é igual o do Rollins... Que tipo... Foi afastado e já voltou duas semanas depois... Agora... O Roman... Se você for ver... Eu... Eu tipo... Eu torci pro Cold... Na WrestleMania 40... Porque eu tava contra o The Rock... Foi mais por causa do The Rock... Que eu torci pelo Cold... Mas o... Eu penso assim... O Roman... Se você for ver... Ele carregou a WWE inteira... Na época da pandemia... Foi ele que tava na frente de toda semana... Toda semana ele lutava... Pelo título... Todo o pay per view... Ele tava lá... Quando voltou as lutas... Ele tava lá... Só no último ano dele... Que ele lutava tanto muito... Por conta da leucemia dele... Que tava intensificando... Então... Claro... Eu quero... Eu quero dizer um negócio aqui... Ao vivo... Que você é um hipócrita... De torcer pro Cold Road... Na WrestleMania... Porque xingou o cara até... No Royal Rumble... Quando ele venceu o Sam Punk... Xingou... Falou que o cara tinha que morrer... Que o cara... Aí depois... Você é um hipócrita... É isso que você é... Você é um... Duas caras... Você é... Você tinha que ter vergonha... De falar isso... Tá? Não... Mas você sabe... Tipo... Quem tá assistindo... É essa... No Royal Rumble... Eu fiquei tão... Que eu ia sair do nosso grupo... Você lembra? Por causa do... Ai, mano... Ó... Deixa eu te falar... Cara... Pior luta do Pay Per View... Dá uma nota 1... Essa luta aí... O Brasil não salvou nada... E... O Brasil não salvou pra crowd... 1 também... Não... E... Cara... É... Melhor coisa do Pay Per View... Tirando... A bunda da Tiffany... Stratton foi... A nossa anunciadora... Né... Samanta Irving... Que... Caramba, cara... É... Ela tinha que... Já falei... Ela tem que... Aparecer em toda... Toda a luta... Como... Ring Anuncer... Passando lá... Assim... Falando... E dando a volta no ring... E toda a luta... Cara... Igual a Ebox... Porque... Ô mulher linda, mano... Essa mulher é maravilhosa, cara... É dos pés à cabeça... Cara... É... O que eu queria falar... É... Que... Qual é a tua opinião... É... Daquele... Spot... Que aconteceu na luta do Rollins... Com o Priest... Que o Rollins fez a contagem... O juiz... Até três... O juiz contou até dois... O Priest não deu o que caute... E aí... A luz acendeu... E aí... O Drew entrou... Era pro Drew ter entrado antes... Deu ruim... O Priest errou... Que... Que... Que regaço... Foi aquilo lá... Mano... Qual é a tua opinião daquilo lá... Porque... Foi feio lá... Voltei... Te juro... Voltei umas dez vezes... Para ver... Mano... Não tem que caute, não tem nada de errado ali, velho, pro juiz. Então, né, eu acho que sofreu do mesmo problema que sofreu no SmackDown anterior. Se você for ver, o Street Profits não era pra ter ganhado no SmackDown anterior também. Aqueles irmãos lá, o juiz contou até três, quando o Montesfort estava no chão, ele contou dois, mas se você fizer na pausa, igual nessa luta, foi até três. Só que teve algum problema, ou foi por falta de ser rápido, ou eles iam ter, sabe, algum corte ali no meio brusco, ou era pra dar a deixa também do CM Punk se preparar pra depois entrevir o Drew. Alguma coisa aconteceu que... Então, porque na hora que o Rollins ficou se indagando... O Rollins ia ser o campeão, sabe? As páginas que eu comprei de hoje, ele colocou lá campeão, o Seth Rollins falou, oi? Mas a luta não acabou? Aí depois, quando o Drew chegou, eu falei assim, meu, teve algum erro nessa luta aqui. Então, porque o Rollins fica assim, indagando o que aconteceu, o que aconteceu, e aí a luz meio que acende, e aí toca a música do Drew. Aí eu falei assim, oi, mano, sabe que é rara a entrada do Drew? O Drew era pra ter entrado na hora que tava acontecendo a contagem, aí toca a música dele, aí o juiz tipo, não conta, e aí ele solta o Priest. Eu achei que era pra ter acontecido isso, né? Sei lá, mano. Eu acho que ia acontecer no Super Kick, sabe? Ali no Super Kick. Ficou feio demais, cara. Isso ficou estranho. Isso ficou estranho. Ou, ou... Ah, faz parte da história porque o Rollins falou que se perdesse não ia mais enfrentar o Twist. Agora, com isso... Ah, mano, eu venci. Foi erro do juiz. Não sei o quê. O Drew atrapalhou. Então, tipo, eu quero minha revanche. Mas sabe o quê que ia acontecer? Não sei se você viu depois da luta do... Não sei se... Que você não viu ao vivo, né? Você viu depois. Depois. Eu não sei, porque no final da luta do... Do Bloodline. Essa bosta nova Bloodline aqui pra mim não é Bloodline porra nenhuma. Apareceu o Care Code do Uncle Rowdy. E apareceu algumas iniciais. Eu não consegui deduzir que as iniciais é, mas o quê que eu acho que é? Eles vão tentar intervir em algumas lutas principais ali. O White Six. Aí eles vão... Tipo, a gente pode falar que, tipo... Foi algum plano do Bodale de atrapalhar porque ele não quer que o Seth Rollins, sabe? Tipo, seja campeão, sabe? Tipo, a gente pode deduzir que eles podem usar alguma desculpa desse tipo. Porque o Care Code ficou bastante tempo. Não ficou... E aí depois da última luta, a gente teve o pós-match, onde tava o Wade Barrett, o Big E... Tava a moça lá com esse nome também. A loira. Que apresenta lá também. E aí, eles tavam lá falando. O Big E falou que ele tava certo, o CM Punk, porque ele custou o Royal Rumble... O Drew custou o Royal Rumble dele. Ele tava certo de se mingar. E aí o Drew veio pra brigar com o Big E. Veio bater a boca com o Big E e o Adam Pearce veio pra intervir ele. Ele bateu no Adam Pearce. E aí o Wade Barrett começou a ir pra cima do Drew McIntyre. Falando que ele tava procurando uma briga. Fazendo isso. Aí tudo indica que o Wade Barrett já tava pra anunciar que ele tava pensando em voltar a lutar. Então, é a deixa pro Wade Barrett voltar a lutar também. Tá na cara. Ok. Mas eu tô no seu pay-per-view mediano, se a gente for ver. Esperar o que vai acontecer amanhã do show, né? Vamos ver o que vai se desenrolar disso aí. Só amanhã agora pra saber. Hoje tem NXT Heat Wave, mas eu não vejo NXT, então... Ah, tô sossegado também. Prefiro ver a Oelite. Prefiro ver a Oelite. Não, eu prefiro... Põe aí, ó. Quem quer ver aqui, ó, live comentando os pay-per-view da Oelite, põe aí. Escreve aí nos comentários aqui. Só apagando o Pix pra eu ver. Pro Fint trazer aqui pra nós. Ai, cagado lá. Entendedores entenderão. E agora pra despedida da live, fala onde o pessoal te encontra aí na internet, vai. Ah, cara, encontrei aqui no canal Lavagem Celebral, que a gente fala aí de filme ruim, filme que ninguém fala, filme de tubarão, crocodilo. Só essas porcaria aí que se você assistiu, foi pesquisar, não existe, você vai achar aqui. É nóis. Tamo junto. Boa. Muito obrigado a todo mundo que apareceu aqui, que assistiu a gente até agora. Lembre-se, vive e não sobreviva, que a luta será sempre eterna. E que a energia canadense é contagiante, porque ela tem um som punk. Tchau, tchau.